Olha o que tá aqui, num fato relevante, hein? Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bi na data base de 30 de setembro de 2022. Aí você pega o valor patrimonial das lojas americanas. Ah, quanto que vale a loja americana? 11 bilhões de reais. Você, como acionista, você ficaria tranquilo, tranquila? Se você não ficar, no mínimo, extremamente preocupado, você é de um sangue frio, assim, tremendo. Tem que vender muito KitKat. São poucas palavras e muita coisa ruim. Aí, toda empresa de varejo faz a mesma coisa. Quando você vai nas lojas americanas, você não compra seu celular à vista. Só que ela tem contas a pagar. Por isso, uma das estratégias dela é virar pro fornecedor e dizer o seguinte, eu não vou te pagar agora porque eu também não recebo do cliente. Posso te pagar daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90 dias? Toda empresa tem um banco que é amigo dela. Normalmente, se essa empresa chega nesse banco, eu tenho que adiantar o dinheiro do meu fornecedor. A mercadoria já tá vendida. Você não pode ir adiantando esse dinheiro pra ele? Isso cria um dilema na contabilidade. Porque, teoricamente, a empresa não tá mais devendo ao fornecedor. Ela tá devendo ao banco. Logo, no passivo, que fica no balanço patrimonial da empresa, não deveria constar mais uma dívida com o fornecedor. E parece que é a auditoria que tentou empurrar essa ideia de deixar em fornecedores, em vez de colocar como uma linha separada. Parece porque ainda não tá muito claro, né? Todas as informações que a gente tá recebendo são muito obscuras. O próprio Real fala que, ah, eu não sei exatamente, eu não consigo precisar desde quando são esses 20 bilhões, ou se são 20 bilhões. Todas as informações são um pouco obscuras. Então, à luz dos fatos que a gente tem, a melhor interpretação que a gente consegue tomar é essa.